Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa da disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. Roteiro de hoje, gênero, bilhete, gramática, sinais de pontuação, ortografia, o uso do R e RR. Então, o que é bilhete, afinal? Bilhete é uma mensagem curta, trocada entre as pessoas para pedir, para agradecer, para oferecer, para informar, desculpar ou perguntar alguma coisa. O bilhete é composto normalmente de data, o nome do destinatário, ou seja, a pessoa a qual eu vou estar escrevendo esse bilhete, a quem vai interessar. A antecedida de um cumprimento, um olá, como vai? Tudo bem? A mensagem, propriamente dita, né? Seja ela para agradecer, seja ela para se desculpar, seja ela para oferecer algo, para informar alguma coisa, e a despedida como um tchau, até breve, beijo, e logo, o nome do remetente, a pessoa que está escrevendo este bilhete. A pessoa que recebe o bilhete, ou seja, quem vai ler, é o destinatário. A pessoa que escreve o bilhete, ou seja, quem assina, é o remetente. Então, aqui é o modelo de um bilhete. Mariana, traga a sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho da sua amiga Thalita, 21 de 5 de 2011. Então, o que a gente pode observar? Aqui nós temos o quê? Um destinatário. Para quem é o convite? Para quem é esse bilhete? Para a Mariana. Então, aqui nós temos uma mensagem, né? Essa mensagem aqui direta, que está fazendo um convite, né? Para uma amiga. Aqui, um beijinho da sua amiga, é a despedida. Aqui também, Thalita, é o remetente, quem está encaminhando esse bilhete. E a data convencional daquele programa, que possivelmente foi escrito, né? Outro exemplo de bilhete. Raiza, estou mandando uma borboleta de papel e uma foto minha. Hoje é o seu aniversário. Eu não esqueci. Sei que você gosta de enfeitar o seu diário. Um abraço. Luana. Outro exemplo de bilhete. Paulinha, amanhã não vou para a escola, porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora, a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. Novamente, a data. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, né? Que é uma linguagem diferenciada. Eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e entonações da fala. Basicamente, tem como finalidade. Primeiro, assinalar as pausas e as inflexões da voz, ou seja, a entonação na leitura. Separar palavras, expressões e orações que devem ser o quê? Destacadas. E o terceiro passo é esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade, ou seja, duplicidade de informação ou de qualquer entendimento. Ela tem que ficar de forma clara para que o leitor, quando for fazer a leitura dessa linguagem escrita, realmente possa estar interpretando de forma bem objetiva. Aqui tem alguns sinais de pontuação. Por exemplo, o ponto final. Para que ele serve? Ele serve para indicar o final de uma frase. Frases afirmativas, nós utilizamos muito o ponto final. O ponto de exclamação indica uma admiração, uma alegria, um espanto. Por exemplo, silêncio é uma ordem, não é isso? Ó, é um espanto. A gente também utiliza o ponto de exclamação. Dois pontos. São usados para dar uma explicação, para enumerar coisas. Reticências. São usadas para indicar a interrupção de um pensamento. Ou seja, eu coloco aquela redicências, mas deixa no ar algo que ainda não está completo. Certo? Aspas. Indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Por exemplo, se você na verdade está escrevendo algo, e de repente você lembra de uma citação que também se refere àquele contexto que você quer delinear naquela frase. E você lembra de alguém que citou algo bem interessante. Então, você coloca a aspas, redige a frase daquele autor que está complementando também a sua fala, e também não esqueça de colocar o nome dele. Tá certo? Traversão. Indica que alguém vai falar. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta. Qual o nome do programa que você está assistindo? Isso mesmo, educar em casa. Vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Aqui também tem alguns outros exemplos com outros significados, mas enfim, o objetivo é sempre o mesmo. Sinar de pontuação e as suas definições e como deverá ser utilizado. Na verdade, aqui também é mais um anexo a respeito do sinar de pontuação. Utiliza-se a letra R no início de palavras, como roda, rico, depois de consoante, honra, brasil, estrela, entre vogais, ferida, moral e outras. Utiliza-se o RR entre vogais e no fonema há uma duplicação no Rê. Exemplo, ferro, morrer, entre outras palavras. Agora vamos às atividades. Número 1, leia atenciosamente o bilhete abaixo. Belinha, passei na sua casa para contar o que aconteceu comigo ontem à noite. Telefone para mim hoje à tarde e eu vou contar tudinho para você. Um beijinho da amiga Juliana, 10 dos 10 de 2017. Segunda questão, marque um X na resposta certa, de acordo com o texto posterior, tá gente? Letra A. Esse gênero textual é um cartão, aviso, bilhete ou um conto? Isso mesmo, um bilhete. Letra B. O assunto principal desse texto é para mostrar um brinquedo, contar um acontecimento ou convidar para passear? Isso mesmo, para contar um acontecimento. Quem foi que escreveu o bilhete? Juliana, muito bem. E para quem ela escreveu o bilhete? Belinha, perfeito. Terceira questão, pontue as frases corretamente abaixo. Quem descobriu o Brasil? Isso. Quem descobriu o Brasil? Olha que a entonação de voz, ela já se diferencia quando a gente vai fazer um questionamento e se utiliza a interrogação. Que bom, você veio. Isso mesmo, a vírgula usou-se para separar aqui. E em seguida você veio, porque existe um som de entusiasmo nessa fala, né? Meu pai chegou ontem. Uma frase afirmativa, logo um ponto final. Quarta questão, relacione os sinais aos seus significados. Então, aqui eu tenho o ponto final, travessão, exclamação, vírgula e interrogação. Indica a fala de um texto. Quem é desses? Muito bem, travessão. Vamos agora ao próximo. Indica uma pequena pausa e separa elementos de uma frase. Qual desses agora? Muito bem, é uma vírgula. Indica uma pergunta, essa você não vai errar. Isso mesmo, interrogação. Indica o final de uma frase. Perfeito, ponto final. Indica espanto ou então admiração. Isso, exclamação. Quinta questão, leia as palavras das colunas e complete as que se pede abaixo. Então, aqui eu tenho borracha, beterraba, carro, arroz, marreco, barraco, burro, carrinho, marrom, macarrão, carroça, jarro, bezerro, barriga, carreta. Então, eu tenho um nome, uma variedade aqui imensa de objetos e elementos. Então, eu quero que você possa estar classificando e colocando aqui certinho. Então, o que eu tenho aqui nessas colunas que são brinquedos? Que são animais e que são alimentos. Vamos lá? Brinquedos, carro, carrinho, carreta. E os animais? Marreco, burro, bezerro. E já de alimentos? Arroz, macarrão, beterraba. Muito bem. Conclusão. O bilhete é uma mensagem curta, trocada entre as pessoas para pedir, para agradecer, oferecer, informar, desculpar ou perguntar. O bilhete é composto normalmente de data, nome do destinatário, antecedido de um cumprimento, a mensagem por si mesma e a despedida e o nome do rebetente, a pessoa que está escrevendo o bilhete. Tá bom? A pessoa que recebe o bilhete é o destinatário. A pessoa que escreve o bilhete é o remetente. Sinais de pontuação. Alguns deles, vírgula, interrogação, aspas, reticências, travessão, exclamação e ponto final. Utiliza-se o RR entre as vogais e no fonema há uma duplicação no RE. Exemplo, ferro, morrer, entre outras palavras. E utiliza-se a letra R no início de palavras, há exemplo, roda, depois de uma consoante, exemplo, honra e entre vogais, exemplo, ferida. Essa é a referência bibliográfica na qual foi utilizada. É a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Por hoje ficamos por aqui e até mais.